Dá tempo pro recado do telespectador, tá no finalzinho, mas dá tempo, boa tarde, Nico, tudo bem? Eu estou bem. Aqui quem fala é a Dona Maria. Oi, Dona Maria, tamo junto? Abraço pra você e seu programa que é nota mil, aí ó, nós amamos a sua alegria. E eu amo saber que a senhora ama a minha alegria, tá? Eu amo gostinho gostoso e saber que eu amo. Não é isso na maneira que fala a poesia? É. Deus abençoe toda a sua equipe e família, amém? Precisamos. Próxima! Boa tarde, aqui é um ex-morador de Patiga que sempre assistiu o Balão Geral, apresentado pelo Nicomedes. Desde janeiro, resido em Curitiba. Aí ó, e lá você sabe que é progresso, né? É. Me chamo Aluesir Rezende e minha esposa Eretuza. Enviamos um forte abraço pro Nico. É, dá pra assistir na fanpage. Põe a fanpage pra mim, hein, Bebiano? Não me abandona não, senhor Aluesir. Nem o senhor, né? Nem a dona Eretuza. Continua acompanhando aí. Também no Instagram. Coloca o Instagram pra ele seguir a gente lá. É, acompanhar lá, negócio de bastidores, arroba TVLessOF. Tem o meu também, Nicomedes Feliz. E pode mandar mensagem. É, ué, vamos conversando aí. Obrigado pela audiência. Já pensou, Lamonê? Lá em Curitiba. Tá aí, vai vendo aí, ó. Próxima. Nicomedes. Parabéns pelo programa. Obrigado. Manda um abraço pra minha mãe, Maria Rezende, que faz 100 anos. No dia 7 de agosto. Mandar parabéns. Mandar abraço. Mandar beijo. Mandar cheiro. Mandar votos de boa sorte. Mandar tudo que ela merece. Que que é isso, minha gente? Centenária. Ah, manda uma foto dela na festança de aniversário aí pra gente exibir aqui. Quando puder, vem tomar um café com a família. Eu vou toda hora. Onde é que é esse café com a centenária? Olha lá, não tem endereço. Ô, Cléria. Me avisa aí. Manda mensagem no WhatsApp que os meninos me passam. Me manda um endereço. Eu vou lá dar um cheiro nela. Dia 7 é que dia, Lamonê? Sábado? Ele tá contando. Hoje é... Hoje é que dia, Jarela? É que dia que vai dar dia 7? Dia 7 é quarta? Conta aí, gente. Rapidinho. No dedo. Não sei contar, não. Negócio de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai dar domingo, dia 7. Manda um endereço, Cléria. Quem sabe eu passe aí pra dar um cheiro nessa centenária linda, Maria Rezende. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Paula do Vale do Sol 2. Tem um e um dois lá, né, Lamonê? É Vale do Sol 1 e 2. Nico, gostaria muito que você cantasse. Viu, Lamonê? Sábado C aqui, ó. Os parabéns pra minha única e amada princesa. Muito que ela completou 16 anos de vida. Agradeço muito a Deus por ter colocado ela em minha vida. Ele abriu aspas. Parabéns, Camille Vitória. Que o Senhor te abençoe cada dia de sua vida. Vamos cantar, Lamonê? Parabéns a você nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Com quem será? Com quem será? Não, o pai da menina lá vai apelar, hein? Próxima. Parabéns pra ela lá. Boa tarde, Nico. Sou Maria da cidade Ladainha. Não perca o seu programa. Você nota mil. Manda um beijo pro meu esposo, Sandro. Ontem fizemos três anos de casamento. Ela manda aqui uma mensagem, Sandro. Vou até encorpar pra te falar. Sandro, eu te amo muito, meu amor. Você é o homem da minha vida. Ela disse assim, Sandro. Leva um buquê de rosa pra essa mulher. E leva ela pra jantar, Sandro. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Assisto você todos os dias. Pra provar que estou te assistindo, você citou a música do Gonzaguinha. Ó. Tava assistindo mesmo. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. Janira, um beijo. Não me abandone. Papai do céu dando... Tô aqui, jarão. Amanhã não tem mais. Papai do céu dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã. 11h40, pontualmente. Saulo Bernardo chega logo mais. Comis de Record, 6h55. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Tchau, família.